Como é que é pessoal, daqui é o Silvio, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez, NBA 2K16, segunda temporada de NBA, amigos, vamos continuar agora nos Brooklyn Nets, não sei se vocês viram os episódios da NBA passados, eu acho que viram, acho que não teve como perder a situação, porque estava uma história muito épica, amigos, e já estou ansioso para o próximo jogo de NBA, e agora, né, agora a expectativa está alta e eles vão ter que fazer alguma coisa awesome no próximo NBA, o 2K17, ficamos à espera, né, amigos, até lá, o Silvio vai aqui divertir-se agora na segunda temporada, há coisas diferentes para vocês verem e vocês vão ver já, já, já de seguida. Ora, reparem-me bem neste menu novo que existe na segunda época, eles trabalharam muito bem, amigos, trabalharam numa sequência de cutscenes, mas perceberam que aquilo ia ficar curto, então, trabalharam numa cena após, para o pessoal não enjoar, para não dizer, ah, é só isto e acabou, não. Agora, há que continuar, amigos, de uma forma diferente, vamos tentar perceber de que forma é essa, aqui, com este menu, perdão, amigos, temos aqui Today Off, temos aqui já o próximo jogo, 26 de Outubro com Indiana Pass, esse é o nosso primeiro jogo, estão a ver logo o dinheiro que eu faço, vou fazer muito mais dinheiro, como vocês podem ver, o Silvio tem ali 6 mil e tal, mas agora vou fazer muito mais dinheiro que o que eu fazia, ah, temos aqui o calendário dos jogos todos, agora, o Silvio, neste episódio, eu vou trazer apenas um jogo, vou mostrar aqui o menu e tal, depois vou trazer apenas um jogo, não tenho tempo para andar aí, fazer 2 ou 3 e cortar e tal e tal, mas nos próximos, quer ver se faço uma coisa diferente, vou ver, vou estudar quantos minutos também é que eles me vão dar e tentar perceber neste episódio, ok, amigos, vamos embora, deixei aquele apoio épico, aquele likezão, que tu gostas da série e estás sempre aí, à espera de que saia um novo episódio de NBA, live practice, isto é bacana, deve ser para subirmos situações, deve ser uma cena bacana, um contra um, full court, Boston Wing, ok, temos aqui os endorsements, isto aqui é patrocinador, se não estou enro, fenomenal flooring offer, Don Pagnotti, Don Pagnotti, ok, isto é só mensagens do Pagnotti, deixa lá ver, Freak, I have a local endorsement agreement ready to go if you are up for it, vamos aceitar, né, 75 for your trouble, 7 dias, responde here, só let me know, 7 dias para responder, nos próximos 7 dias, nos próximos 7 dias, nos próximos 7 dias, nos próximos 7 dias, dou-me 75 for your trouble, vamos aceitar, né, got the spawning offer, outra, 300, they offering a 300 payout if you show up at 2 of their events in the next 4 of days, easy right, and you got 5 days to decide, ok, vamos aceitar, Amigos, as primeiras propostas, vamos aceitar, em princípio isto é eventos, depois eu vou ter que ir, não sei se aparece aqui no Canadá, não, não parece, provavelmente, não sei se você quiser gastar seu off-day, não, ok, vou ter que fazer estas situações nos dias que eu não tenho jogo, vou ter que ir lá e tal, eles pagam, ok, ok, é uma forma de ganharmos mais dinheiro, deixa eu ver aqui o que é que se passa aqui com as connections, welcome to connections, Welcome to connections, here, you are able to form relationships with NBA players, legends and other personalities to earn a wide variety of rewards, unique badges, clothing items, VC, my team cards and even your own terminal 23 inspired my court are just some of the available items, spend your off days carefully, Hoje, nós temos que ter cuidado no que é que vamos gastar os dias, eu fiz aquilo, aceitei aqui, se calhar, ah, se calhar não diz ter feito isso, mas pronto, é só para experimentar, para ver como é que é, ok, amigos? Ok, por exemplo, choose connections, tem aqui vários jogadores que posso escolher, Brooke Lopez, que é do meu companheiro de equipa, tem aqui o Andrew Higgins, o Al Jefferson e o Al Orford, Team chemistry, 50%, jersey sales, 368, fans, 27 mil, ok, isto é o que nós temos de fazer e aumentar, Desc Сер O que eu vou fazer é pegar o primeiro ξ e o eu Hadley, tanto quanto apoio te usar, quanto as outras coisas você tiver, Cuidado que é que irá melhor, talvez as outras 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 questões poss cudgnios de passes. Ok. Ai, ai eu máis. Há muito que eu nem posso escolher. Amigos deixem dicas Vocês não vão escolher isto tudo Mas Deem dicas dos jogadores que se querem acompanhar aqui Os que vocês estão a ver Os mais votados Os mais nomes me meterem aí da situation Não acho que eu não posso Mas vocês devagarinho conseguem acompanhar aqui a situation Percebem-se disto Isto aqui já fiz Vamos avançar para o jogo então Play the game Aquele day off Não vamos fazer nada No próximo já o vamos fazer No próximo episódio Isto é certo Está aqui O começo oficial do novo temporada de NBA Eu sou Ernie Johnson Estou animado de estar aqui Uma vez com Shaquille O'Neal E Kenny the Jets Onde vamos ao redor Neste jogo Veremos os indianas pacientes Contra os Nets E no seu lugar Barclays 7 Olhando para os Nets Esta é a primeira vez Estou jogando esta equipe Esta temporada Lá no ano Eles tinham um recorde vencedor Contra eles Vendo 2x1 E, of course, Freak Playing here tonight You probably heard his story By now Lost a friend Of a long time In the offseason Very tough to deal with Obviously How hard is it going to be For him to get his focus back Shaq? It's going to be tough Ernie He lost someone That he knew for a long time And it's going to weigh on him This will be one of his Most trying seasons Of his career Man, I feel for Freak Man, it's not going to be easy I mean, but it's an opportunity To grow You know A lot of guys, Ernie You put in this position You know You just kind of let the court be a refuge Man Right This guy Is a strong kid Strong kid So well said That does it for us Kevin Harland standing by Brutal, amigos Fazendo aqui uma passagem A darem aqui força ao Freak E a marcar aquilo que foi De facto Um acontecimento histórico Na vida do Freak Foi a perda do amigo Inclusive um acontecimento negativo Mas que mais saber Para lhe dar força Vamos ver se é isso que vai acontecer Se ele consegue responder Da melhor maneira Às expectativas Reparem neste ambiente Brutal em Brokeling Que é a terra do Freak O Brokeling está O Freak está em casa Brutal, amigos Não Não sei Digam vocês Este é o 1-5 Tem que ser tão difícil de dizer 11 Isto vai começar Clark Kellogg e Greg Anthony Com Doris Burke Na sua linha Passos são favoritos Claramente Em princípio Continuam se está no banco Vamos ter minutos de jogo Com certeza Monta a Helis Aí está O marcador já aqui Que vocês têm para fazer Hoje é como é que Freak Vibration Está depois de Aquele acontecimento trágico Aqui de volta à competição Vamos procurar Entramos com o pé direito Aí está o CJ Myles Aí está o Paul George E o Turner Está na posição de centro Um turnover daqueles Medved Pekins Encrepado Assistência Lindo Aqui está Seis para os Pacers Trouxe para os Nets Vamos embora Amigos Bem-vindos Bem-vindos A NBA Das K-16 Quem gosta de NBA Sabe E Deve sentir aquele Arrepio Que bom 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 Se este É Cala-te Ganda bola Meu Que bola Meu Deus Quem é que foi O Young Quem é o Young A equipa de Nets É meio mais Que o poste E vocês vão reparar nisso Ouve só um dos comentários Que vi-se isso E acabam por ter razão E os Pacers Comem a fazer mais 2 pontos 10 15 Pacham muito bem E eu acho que nós vamos ver Eles operando Um monte de seus ofensos Desde o interior E não tem razão Por perder Essa Depois de ser Freed Por um ótimo Pico Sim, eu concordo Com você Eu quero dizer Eles virem Deixar Isso Mudo Olha Olha Bom Sexto Bom Triplo Ele Não vi Eu que estava a marcar E ele Não Fiquei No top Sim Não 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 E Quando É O caso Você pode Marcar Para ele Bem Miudo Bem Miudo A bola Vocês não sei se estão a reparar Mas a bola não passa muito por mim Não me procuram muito É difícil Pensar Já aqui Tentar marcar Impact Eles Bem jogado Bem jogado Sem dúvida Só por causa da sua energia. Ele normalmente está no meio de tudo para a sua equipe. Aqui está o pão de freqüência. Tentaram tribular aqueles Madfakings. Não foi muito inteligente da minha parte tendo em conta o tempo de falta de jogo, mas pronto. Aqui está o Miles. Olhe para o seu primeiro basquete. E aqui está o George. A falta de cultura de basquete. Tem muitos amigos que o Silvio tem. Vou tentar ganhá-lo agora aos poucos. Mas agora só com o tempo e com os jogos é que o Silvio vai se apercebendo dessas situações e ter mais atenção. O primeiro partido está feito! Você sabe... O Fick foi meu irmão. O sangue poderia nos fazer mais perto. E... Tudo se sentiu como aconteceu ontem ontem. Então... Eu estou tentando tomar as coisas uma vez em um dia. Eu estou muito grata para minha família, meu irmão e companheiros, por suportar-me durante esta difícil temporada. E... Eu esqueço o Vic. Mas... Eu vou pressionar. Sim. Sem dúvida. Eu digo que é muito difícil. É muito difícil. Mas para dentro do campo. O segundo período inicial. Ok? Primeira vez que tudo acontece. E... É muito difícil. Porque você realmente não pode pensar em qualquer outra coisa quando você está entre essas linhas. E... Às vezes isso pode ser útil no processo. E... Bem feito. Bem feito. Bem feito. Freak. Até este ponto. Um jogo bem contestado. Quando começamos a segunda quarta. E... Tendo uma olhada na performance da Nets. Que bola ali do Hill. Fá! E... Com muita qualidade individual. E... Early on. They've been able to do that here. In the first. And guys. I like what I've seen from them. On the other. Of course. And a few giveaways. And... That's allowed them to widen that turnover. The moment now. To reset the lineups. Cournesy of Gator. And... Oh... What a basketball. So... For Brooklyn now. Freak. In a shooting guard. Hollis Jefferson is out there with Robinson. And... It's part nine. In at the fight spot. Hollis Jefferson passes... Bem jogado. 23. 17. Gernos aqui uma vantagemzinha. They continue to put a lot of pressure on the interior defenders. With the way they work down low. It's becoming a theme in this game Clark. They are pushing the points in the paint. Picked away. Some firepower Clark from his offense. Kevin how about the air confidence? I mean they really look like they believe in what they're doing. Yeah they got a nice groove. That's a good one. Well... I didn't get back. I didn't get back. But... Number 41. Don't know who it is. Robinson. He's going out there. He's playing with the magnetic pace... Put the ball in the air. Not that I was. So... The other thing that's helped them early tonight are the points they've been able to convert off turnovers. Tell you what Kevin. Nate loved to see him get a lot more of those opportunities. Clark, esse deficiço vai sair rapidamente se ele morra. E como é que ele caia esse? Quase como o 1-2-punch. Ah, meu bem. Passa o Freak. Tem que estar aqui, acho. Oi, tem. Ah, deixa eu ver. Outro ponto de entrada, ele sabia exatamente onde ir com o futebol. Aqui é o Freak. Tres de 16, ele enlou o futebol. Freak tem um segundo gol para o Freak. Ele estará jogando esta temporada após o perdão de um longo tempo para o futebol do futebol. Sim, é difícil de ouvir e certamente vai ser difícil. Ui, fui tapado, ui, demos shit, my bad. Ah, com outros crescentos vejo em si, não muito bom. Pode nem se estar aqui. Parece uma quantidade de campos, agora estão a dar mais minutos. Ah, não, vim para o banco, ok. Ui, segundo período acabou, 35 para os países, 37 para os Nets. Recuperar um bocadinho os passos, mas ainda há muito jogo, ainda há outra parte. Dois períodos, vamos ver o que é que está. Bora, terceiro período, vou entrar agora com os Nets, aqui com uma grande vantagem já. Nove pontos, não é, se eu sabes fazer contas. Exatamente nove pontos. Boa. Nove pontinhos de avanço, é bom, como sabe, o terceiro período. Minha equipa trabalhou bem, com o teu tio fora. Vamos tentar agora não estragar e tentar ajudá-los. A manter esta vitória, era bom, começámos com uma vitória. Ui, calma, no meu trinta. Vamos lá, Yonk. Lá dentro, miúdo. Bem. Vamos descer, Felipe, vamos descer. E a bola não entra, meu. Como é que é possível? Ellis tem três rebounds agora no jogo. Estão a marcar este grandalhão agora, a sério? E é Hill penetrando. Cortei a bola, sou o árbitro. Ei, a sério. Fiz um corte de mané, fakingzinho carapé, itas, amigos. Bora, 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 Silvio. Deixa a... É se eles não metem a incidentes. Ah, bem, tá. O Hill, né? Aham. É a montanha? Para ver, Silvio. Bora, 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 bora. Ah, check, 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 check. Falhou. Ah, a bola não entra, amigos. Não sei como é que... As boas são difíceis. Tentas forças. Aqui é Stucky e é enviado por López. Aqui é Freak. Olha. Como é que a bola sai-me das mãos, amigos? Oh, my God. Chegou ele logo. E aqui é George, por três. Bargaini pegou a bola. Você sabe, mesmo que ele perdeu a bola, grandes jogadores têm um jeito de sentir e não tem espaço para pegar o trigo. Oh, my God. O que é que o gajo não passa a bola? Você pode ver ele exhalando. Agora, fortaleza que ele não pôde essa bola. Claro, claro que há falta, né, Saray? Claro que há falta. Claro que há falta. Estou indo para o 2K leaderboard para descobrir quem são os melhores jogadores de atrás do arco na última temporada. Freak, número 1. E conseguir aquele lugar no topo da lista foi tão enorme. O que você fez para ele atrás do arco? O que? Não foi nos jogos que eu fiz, de certeza. Nos jogos que eu fiz e o Freak era bem dessa é nos jogos que eu simulei. O comentário simulou. E eu alento outra vez. Estou cansado. Brooklyn, liderando por 7. Robinson, a screen on hill. Livingston passa para o Freak. Abre e vem do assistente. Livingston, não tem nem mania, né? 6 pontos para o Freak. Gideon, tem que ir para um inicio muito rápido do 3-point-range na segunda temporada. 0 para 4. Eu acho que vou envolver o é, amigos. Se eu vou aumentar a cena do lançamento para o sexto, vai envolver isso, ué. Left side, George. Também tem que ver as outras cenas, eu sei, mas... E isso, especialmente. Aqui é Livingston. Aqui é Bargnani. Com o sexto, ele está em frente. E agora, um 11-point-nets lead. E isso, tipo de, suma o esforço que vimos aqui, hoje, pessoal. Stucky, fora. Aqui é o Bic. Kicks-a para o Hill. Calma. Stucky, tu não vais ao lado nenhum. Stucky, Stucky, deixa de estar assustado. Stucky. Uuuuui, aqui é López, amigo. Aqui é López, amigo. É uma doença, aqui é López. Boa recuperação para mim, aqui. Boa recuperação. Olha, vou para o Banco. Deixa eu ver. Regressei no quarto período, já, amigos. Já estamos no quarto período. Vamos a ganhar 11 pontos. Que tal? 1 minuto e 50, está tudo para a gente meter esta vitoriazinha lá no primeiro jogo. Green is in the shooting guard. Young is out there with Johnson. Oh, shit. Agora vai ele meter a bola lá dentro. Não. Rebound para mim. Agora, Sills. Oh, that's a warm-up jumper there. I mean, when you're a pro, Oh, dê entrou, miúdo. Não me falhes. Ah-ha. Good pass, good assist, Sills. Bem jogado, freak. O block shots, guys, um indicador claro na sala de estatística da sua excelente defesa. Eu quero dizer, deixando-lhes não espaço para tirar qualquer shots. E, também, como é o ponto que eles tiveram em transição? Olha o outro sozinho. Olha o outro sozinho. Aí, exército. Trabalhei bem, trabalhei bem. Leva ali com o outro. Nem há as marcas no chão. Fogo. Não, não, não. Só quem tem visão de hoje percebe estas movimentações do Freak. Esquiação de tudo o que vocês já viram. Steve, eu concordo. E, sabe, eu acho que a atitude foi muito impressionante. Mas, claro, eu acho que está ganhando o jogo. Definitivamente um jogo competitivo e eles lutaram por cada passo da linha. Sim, absolutamente. Olha, olha, não percam a bola aí. Eles colocaram uma tremenda performance em termos de esforço e intensidade. Eles desceram o ganho. Lá dentro, oh, mais dois para o Freak. 50, 65, amigos. 15 pontos de avanço. Bem jogado. Vamos tornar estes netos imparáveis. O que é que acha, amigos? Boa bola ali. Greg, eu não acho que isso vai jogar muito bem. Simplesmente, o time que saiu no final do final do jogo 1 é só muito mais motivado para chegar até no final do jogo 2 e no final do jogo 3. Então, eu acho que o edge vai para o time de perder. E, enquanto é um jogo de time, você não pode ganhar sem, pessoal. E isso foi o caso de... Good Ball Movement Slumdunk. Bem jogado. Agora sim, para o fim, Freak libertou-se, amigos. O demónio mesmo. O demónio. Ah, passa a bola, meu. Caramba, se põe a bola as mãos da minha equipe, né, amigos? Acho que sim, meu. Clark, o que você sabe sobre o Sade? Smoove operador. Mas eu concordo com você. Eu acho que todos estamos vendo isso agora. Sim, sim. Aqui é o Freak. Bem, miúdo. Hollis Jefferson passa para o Bargnani e uma aberta aberta para o Freak. E o Bairro é mais. Tentei, amigos. A barra é muito pequena, é difícil. Agora, aqui é o Hill. Não tenho medo de atirar para o sexto. Stucky por três. Boa bola, boa bola. Uau, você não vê-lo fazer jogos como esse muito muito tempo. Isso é um bom movimento para o Bairro. E o Zoix Brooklyn é facilmente pegando o... Veja, nada mal. Subiu bastante. Era C para B, 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 C para B. C para B. Nada, mozito. Para o primeiro jogo, acho eu, amigos, digam-me a vocês nos comentários, mas nada, não. Aqui para o Freak e Vibrations. A responder bem. Agora já estamos a ganhar mais dinheiro. 500 moedinhas. Ah, faço mais do que no telemóvel já. Está feitinho? Expecto, tem gostado? Achei aquele apoio épico. Já sabem, amanhã não vi episódio não sei do que, ao meio-dia, não falo. Melhor em campo, Jared Jack. 15 pontos, 466 rounds, nem o vi, provavelmente quando eu estava, se calhar é o que ocupa a minha visão, não sei, não sei, não interessa, amigos, não vamos esquecer, concentramos já no próximo episódio, no próximo jogo, amigos. Não sei como é que vou fazer, se calhar vou jogar alguns jogos em on-fe, trazer, não sei, estou sem um pouco em dúvida, vou pensar bem, digam também o que é que vocês acham nos comentários, amigos, já sabem que isto é o que vocês não tem graça nenhuma, até a próxima, e fui! Haha! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí